Bem vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos de volta com a nossa série de CastaStore Pra mais um episódio de lutas e defesas e batalhas e mortes, não, mortes não, mortes não Então é isso galera, bora lá, vamos despausar aqui É, tem os dois rapazes aqui que são nossas portas aqui Vamos guardar aqui, mano, guarda aí, guarda aí, guarda aí, guarda aí, guarda aí, guarda em qualquer lugar Cara, a gente já fez dois labardos Uma coisa que eu quero construir nesse episódio Que vai ser o nosso cemitério dos Brixton, certo pessoal? É uma coisa pros Brixton serem lembrados, né, que foram três, eu acho que morreram Eu não lembro como que eu fazia Eu acho que é assim, calma, calma, deixa eu ver É, é assim, tá com tempo né Lucas, tá com tempo né Eita, vejo, 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 vejo O que que tá faltando aqui, calma aí rapidinho Oxi, tô entendendo Ah, são mini transportistas aí, pessoal Esses minis aí, vamos deixar pra lá, vamos ignorá-los, vamos ignorá-los Eu, eu lembro que era assim que eu É que teve uma série aí, pessoal, que eu fazia os tumos Toda vez que morria um Toda vez que morria um rapaz, a gente homenageava ele Eu vou dar um copiar Vou pôr pra cá, porque... Porque esse aqui tá num lugar ruim Calma aí, seleciona Deleta, seleciona, deleta, beleza Tá, agora vamos continuar aqui Hum... É, agora eu ponho aqui, ponho aqui E ponho aqui E ponho aqui Foram três Se eu não me engano, foram três Brickshanks Que faleceram, né galera Os três eram o Pumba Nossa Isso aqui ficou pesado, né Isso é louco Então vamos construir o primeiro caixão Depois a gente constrói mais dois Ah, tamo com o tempo, né pessoal As defesas estão... Eita, não tem Stock File Eu esqueci, pessoal Que a gente tinha que fazer Quebrar aqui pra construir o nosso... O nosso... Nossa prédio de Stock File, mano É verdade, mano A gente tem que quebrar ali Que absurdo Como eu pude me esquecer disto? Calma, pô, era ele me esquecer disto? Hum... Vamos continuar aqui Cara, cadê o... Cadê a nossa building? Tá, outra coisa importante É que a gente continue trabalhando aqui Neste local Ah, isso aqui agora Tem que quebrar aqui também, né Nossa, vou fazer um serviço aqui Vai cair tudo em cima da cabeça Dos meninos aqui As coisas Aqui, beleza Sentinela aqui Sentinela aqui Ok Ok E aqui nessa task aqui, galera A gente vai ter que fazer tipo Sei lá, mano Fazer com que ele quebre Essa parte aqui Sem nem se... Calma Aqui Aí, foi Vai cair Eu acho que vai Cair a parte de cima Se eu não me engano Acontece isso Quando a gente faz Esse tipo de... Quando a gente quebra Um suporte A física do jogo Ele derruba Provavelmente ele vai derrubar Essa parte de cima aqui Mas não tem problema não A ideia é... A ideia é fazer desse jeito aí Bom, beleza Eles já estão construindo aqui A nossa homenagem Nossa homenagem Ao Pumba Que morreu três vezes Não foi uma Não foi duas Foram três vezes Eita Eu acho que aqui Precisa de mais um A gente precisa colocar Mais uma madeirinha Aqui em cima, né Aqui assim Eita Aí vai ficar parecendo Uma cruz No cemitério Dos Brickchons Legal, legal Bom pra Pra lembrar As mortes Honrosas De nossos Brickchons Ok E aí, galera Como que tá aqui Outra coisa que a gente Vai ter que fazer aqui também Tem que tirar tudo Esses troncos Eita Que é pra gente Planar isso aqui E só depois que a gente Planar A gente vai conseguir Construir Ah não, acho que dá pra Construir por cima Aqui Não dá não Esperar eles arrancar Essas árvores Daí a gente vê se a gente Consegue construir ali mesmo Beleza 48 segundos A gente tá bem Tranquilo Cara, tem Corruption aqui ainda Olha Eita Coisa Dá pra ver Acho que tem um Eita, calma aí Tem um negócio aqui Dá pra ver Multi X-ray Você consegue ver dentro Ai, eu não consigo ver Dá pra ver Se a gente ficar mexendo Dá pra ver Mas eu vou pegar os meninos Aqui pra Pra eles Se equiparem Depois a gente Ah lá Viu? Sei lá o que aconteceu Eu sei que deu Sei lá, mano Sei lá, eu sei que Ah, tá bonito Tá bonito Tá bonito Volta aqui, cara Volta aqui Vamos pegar os porteiros, mano Contratados Pelo Pra trabalhar Com o portão Vou deixar eles Desse lado aqui, pessoal Porque É Né Eles não tão vindo Faz Acho que faz uns dois vídeos Que eles não vêm desse lado Vêm, mas tipo Vêm bem pouco Então Eu vou dar uma focada Mais Do outro lado Como que tá aqui Essas coisas Vou tirar as sentinelas Aqui Eu tô achando Que ele não tá construindo Aqui, hein, galera Ei, eu tô achando Que eles não estão construindo Porque Será que tá faltando Não sei Eu sei Não sei Beleza Vai vir Um Bifthron 19 Corruption E 4 Minitron Tá tranquilo Como assim, mano? Vocês deixam passar? Pronto Agora não vai passar mais Isso aí Os Corruption, galera Os Corruption É muito de boa Tá ligado? Eles são muito de boa É só ficar aqui, ó Tranquilo Tranquilo Ah Vocês entenderam isso? Eu não entendi Eles voltaram, mano Eu vou até pegar Esse aqui Vou voltar ele ali Ai Veio Veio Vieram aqui Será que eles vão dar A volta pra vir pra esse lado? Eu acho que eu vou fazer Uma escada aqui Pra facilitar pra eles Não Vem vindo Vem vindo Vem vindo Eles vêm vindo Vem vindo É, velho Eles vêm dar a volta aqui Mas será que eles Pularam em algum lugar aqui? Não sei Não sei Vieram pra esse lado aqui Ah Que abusadinhos Eita Verdade Eu esqueci Eu tirei as coisas daqui, mano Ah, mas não dá nada, não É, tá na hora De começar a pensar Em proteção ali, viu Nesse No nosso Cristal As coisas não estão Indo muito bem O que que tá faltando morrer? Tá faltando morrer o Bifthron E mais três Ah, o Bifthron, cara O Bifthron Ele vai vir aqui por cima Que eu vi ele por ali Será que ele vai vir Mano, por onde ele for vir, mano Ele não vai conseguir chegar Sério Então eu vou dar um back to work Pra gente não perder tempo Vamos lá, back to work Deixa eu ver aqui se o túmulo tá O túmulo tá quase pronto O primeiro túmulo Vão ser três túmulos Por enquanto Nossa, o túmulo ficou meio Ah, ficou, sei lá Só isso aqui que tá atrapalhando Tá feio O que é isso aqui, gente? Caraca Eu deixei desgordecido aqui Ah, não dá nada não Tá tudo sob controle Agora eles vão consertar Isso aqui a gente pode arrancar Porque eu preciso pôr uma porta Aqui nesse Nesse lugar Aqui ficou bom, hein? Nossa, aqui ficou muito bom Aqui ficou muito bom Deixa eu só fazer o seguinte, galera Tem mais um corruption só E eu vou pegar essas Vou colocar pra eles pegar Essas brimstone aqui Pra gente fazer mais Sentinela Calma aí A câmera tá travada aí Destravou, beleza Boa Acho que eu vou fazer uma catapulta, pessoal Pra gente atacar Aqui, cara Mas se bem que não ia adiantar Porque a catapulta não destrói árvore Então ia ser meio, sei lá É, deixa eu Remover isso aqui Ai, cara Aí Aí foi Aí aqui a gente vai fazer o seguinte Tem muita Tô com muita task de build, né? Mas a gente vai fazer assim, ó Eita, nós Ok 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 Beleza É o início aqui de uma parede Só pra Por enquanto pra proteger aqui Depois a gente vê o que a gente faz melhor Tá O rapaz perdido tá aqui dentro, né? Tá por aqui É um corruption Ele tá aqui Esses aqui já estão indo a pegar as brimstone Vamos ver se já acabou aqui o nosso túmulo Beleza Nosso primeiro túmulo já foi feito Nosso primeiro túmulo já foi feito Agora eles estão trabalhando Aqui na nossa torre Nossa torre de sentinela Eita, limpar aqui, galera Nossa, agora a gente pode construir A gente pode construir aqui a nossa Nossa torre de Aí, garoto Aí, vai ficar aqui no cantinho Que coisa boa Bora, bora time Tem muito material Nossa, mas nem precisa Nem precisa Caraca, tem 460 Brimstone De onde saiu tanta brimstone Que eu nem sei Nem eu sei de onde saiu tanta brimstone, mano Que estranho Daqui a pouco o que vai faltar é Vai faltar é É ferro, na verdade Caraca, tem muita brimstone, mano Cê é doido Calma, calma Agora a gente precisa pensar Nas nossas defesas Vamos colocar aqui E eu acho que tá chegando a hora Eu acho que já tá na hora Já está na hora De a gente construir A nossa primeira porta de ferro Que vai ser desse lado Vamos construir duas, né Porque esse aqui vai ser Muro grupo Ok Aqui a gente precisa Fazer alguma Deixa eu ver Aqui a gente precisa Fazer algo também Eu quero mais um nível Aqui em cima E também vamos precisar De A gente vai precisar De construir algum lugar Pra gente colocar os besteira, né Que a gente fez Mas eu nem sei se a gente Vai usar os besteiros, mano Eu fiz dois besteiros ali Mas sei lá Eu não sei se vai ficar Mais difícil Do que já tá Provavelmente vai A gente vai dar na wave Deixa eu ver que wave que é Na wave 21 Até a 60 A dificuldade vai aumentando Com certeza Vamos ver se Pega Pega Aqui também Aqui pega Pega também Boa Aqui a gente já pode Como ele já concluiu A gente já pode ligar Aqui de novo Ai, calma 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 Eita Fiz cagada Fecha aqui Aqui A gente já pode Subir esse túnel De novo aqui Pra eles construírem A saída ali em cima Ok, ok Não tem mais stock file Sério, eu tô ligado Que não tem, cara Mas aqui Nesse trabalho Aqui É pra ter Stock file, hein, gente É pra ter Não é pra não ter, não Cadê minha Ai, eu cancelei Minha task de build Ah, não acredito, cara Nossa, como eu sou lento Nossa, velho Vamos fazer tudo de novo Hum Vou nem falar nada, viu Não vou falar nada Manda salve Salve, Rick Lindo, lindo Rick, vai dormir, mano Tá tarde É que eu gravo de tarde, galera Que eu tomo uma Uma e meia da manhã Vai dormir, desgraçares Beleza Hum Vamos recomover Eu não sei mais Mas era pra ter já Aqui embaixo Já era pra ele tá colocando As stock file Tipo assim Eu não sei se no Ah, é óbvio, né É óbvio Não, é óbvio Eu cancelei a A Ah, mano Eu não creio que eu cancelei Eu cancelei a A A task de construção Será que tem problema Colocar aqui assim Calma Espero que não tenha, tá É Não, tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Não deu problema Não deu problema nenhum Só Só tive que pôr ela de volta Inclusive Aqui, beleza Inclusive Colocar essas stock file Aqui também Aqui embaixo Ó Aqui E aqui Ali tem um negócio Ali Tá, escutei o barulhinho Bem-vindo Bem-vindo Eita nós do céu Calma Gente, eu preciso dos porteiros Eu preciso dos porteiros Vamos pegar aqui Correndo aqui os Os guerreiros Boa, boa, boa Dois porteiros aqui Aqui acho que não vai precisar Ah, nossa Os caras construíram a porta Primeiro Antes Não construíram aqui, velho É melhor ter construído aqui Acho Poxa, que porta é essa, mano Não, calma Ai, aqui Ai, agora sim Nossa, ela ficou Caraca, agora que eu percebi, velho Ela ficou abaixo Eita, nós Não, não tem problema A gente faz um negócio bonitinho ali depois Tentaremos, né Tentaremos fazer algo bonitinho Mais uma Wave, wave de número 22 22nd wave Não é Número 22 Ô, ficou pronto o nosso cemitério Que bonitinho, cara Será que a gente consegue Dar uma blueprint aqui? Pra gente copiar? Calma Não, calma Tem que copiar só isso aqui Aê Beleza Copiar A gente consegue Colocar aqui Colocar Ai, nossa, velho Cancela isso, mano Cancela Calma, calma Vamos ver o que tá acontecendo Aqui, mano Eu abandonei o jogo, mano Calma, calma Calma, calma A pausa É... É um arloque Ah, um arloque Nossa, tá bem de boa, mano Tá muito de boa Só um arloque O problema é que ele ficaria em cima, né Ah, não, não fica não Não fica não Não fica não Tá travando já E aí, qual foi, arloque? Ainda deu tempo que você spawnou uns meninos aí, cara Vamos sentinelas Vamos sentinelas Tá, vou dar um back to work Vou dar um back to work A gente tá com tempo pra planejar o futuro Os ataques não estão difíceis Por enquanto não estão difíceis Eles vão ficar piores Mas isso é bom que a gente tem tempo pra planejar o futuro Beleza Eles tão construindo aqui a nossa torre De stock file A gente vai Vai conseguir deixar um pouco mais organizado Tá, você tá consertando as coisas aqui Essa... Essa task aqui, galera Eu vou voltar ela Não, 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 não Não, não Não acredito Aqui Olha que vacilo, mano Ninguém tá vendo? Nossa Se eles desligarem isso aqui Tem algumas sentinelas que não vão funcionar Não iriam funcionar Tá, a gente precisa arrumar o designer do nosso mapa Vamos voltar aqui, né Tem que voltar Colocar as sentinelas aqui A gente tem sentinela de extensão Eu vou colocar Vamos colocar uma aqui, ó Calma, não Aqui Vocês vão entender por que Eu quero melhorar esse lado Essa sim Aqui a gente conclui Além de concluir aqui Eu vou repor bloco Eu vou começar a pôr blocos aqui, galera Pra quê? Eu vou pôr bloco Porque Toda vez que a gente mata um corruption Pelo menos antigamente era assim Toda vez que a gente matava um corruption Essas pedras vão acumulando E elas vão criando terra E vão erguendo Então Vai ter uma hora que vai virar uma montanha De tanto que a gente tá matando eles Então pra isso não acontecer Pelo menos por aqui Por perto Eu vou Eu vou fazer tipo Uma pavimentação Vamos colocar aqui É simples assim, galera É só fazer isso Não precisa nem ser entrelaçado Eita Olha onde tem Tem ouro Peguem ouro Beleza Cara, eles estão vindo Desse lado só Então Puxa Sumiu até Apagou de novo Não, não, né Boa, 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 boa Vamos segurar mais uma wave A gente tá na 22ª Faltou um Corruption Sempre fica um prison, né Da 21ª faltou um Corruption Da 22ª faltou um Corruption E eles estão aqui, ó Tá vendo? Quase não ajudar eles Ajudar eles Quebrando Mano, vem cá, vem cá, vem cá Não, vem cá você Todo episódio Eu arranco esse negócio aqui, mano Todo episódio Não, quebra aqui Como faz pra quebrar? Ai Alguém vem e coloca Porque acha aqui Beleza, agora arrumou Morreu, morreu Foi da 21ª Agora o da 22ª Tá aqui ainda Eles vêm de Tipo, vem Cada um Cada hora vem um Cara Pessoal, eu vou colocar mais um aqui Pra tá fazendo Refinando É Árvore Porque tem muita árvore, mano Tô com Tô com 27 Não, não, não Na verdade não Eu achei que tava faltando Madeira refinada Mas tem 40 Porque tá devagar aqui, mano O processo aqui tá lento, velho Arranca Se você podia arrancar esse aqui pra mim Aí Aqui Aí Não Não, não Esse aqui Isso aqui Aí Arrancou, beleza Porque a gente tá sem Stock file e Mano, vocês poderiam colocar aqui mais rápido Começar a trabalhar um pouco mais rápido Obrigado de nada Vamos voltar até essa aqui Ah Agora que eu entendi, cara Eles não tão fazendo sentinela Pelo amor de Deus, mano Façam sentinelas E vamos planejar Nossa defesa Aqui, galera É Eu quero fazer mais uma escada aqui em cima Só que não sei como vai ser feito isso Porque Não sei nem se tem como Calma Caraca, velho Como a gente vai fazer isso Vamos colocar Sei lá, mano Um monte de bloco aqui Nossa Que lindo que vai ficar isso, né Não vai ficar muito lindo Meu Deus Não vai ficar bonito isso, não E pera Como que a gente vai fazer pro outro lado Eita Nois, mano Eu acho que eu vou colocar sentinela Por enquanto nesses Aqui, tipo assim Aqui Aqui Por enquanto tem lugar pra colocar sentinela, galera Então não vou Não vamos Nos precipitar, né Um minuto pra Próxima wave Pro próximo ataque Como que tá aqui? Beleza Já acabaram a task De terraplanagem Nossa Tinha Tinha Brimstone ali Que dó Vamos fazer o nosso chão A gente podia fazer aqui também, né Podia fazer ali também Como que tá essa task aqui? Caraca, hein Tá chegando ao fim Eita Tem um limite Onde a gente pode ir Pra não bugar os Os bricktons Que é naquele Aqui Aqui Acho que aqui tá bom 24 segundos Vamos aqui pegar mais Vou pegar os alabardos, galera Vamos pegar os alabardos E vamos colocar eles aqui em cima Vai ser legal Vai ser legal Bora colocar eles ali em cima Vamos pegar aqui Um Eu descobri porque Sobrou Porque tem bastante ouro Pessoal Porque a gente não tava fazendo sentinela A produção de sentinela Tava parada Aí Acabou que juntou Um monte de ouro mesmo Agora eu voltei A produção Vou deixar acho que até No looping aqui Pra não Pra não acabar esquecendo Então é capaz que eu esqueça De novo Tá Vai vir Um Marlock E um Bifthron E dez Corruptions Tá Eles tão vindo ali por cima Esse aqui dá dano, hein, galera Esses bonecos aqui Dá dano pra caramba Tá Morreu um aqui Vamos ver Eles tão parados Tão jogando pedra Eita, nós Peraí O Marlock Tá atacando Ai, o Marlock Tá atacando, mano Boa, Bifthron Eu adoro esses Bifthron Ele vai dar mó rolê, mano Só por causa dos bloquinhos ali Não quer pular os bloquinhos É por nada não Mas aquele Marlock Tá chato, hein Caraca, velho Não, boneco Não, não Ai, mano Ai, mano Ai, meu Deus Calma, Paulo O Marlock Tá dando tiro Na sentinela Ok Nessa sentinela Que tá quase sem vida Praticamente Tá, esse aqui morreu Ele vai morrer Ele vai morrer Calma aí Deixa eu tentar tirar ele daqui Ah, ele morreu Ah, não, mano Eles morreram, velho Dois Bifthron, mano Não dá pra spawnar já, né Porque, né, tá cheio de vida ali Tá, vamos dar back to work Cara, o pior é que eu vou colocar uma sentinela aqui de volta Impossível Tá, então é isso, galera Eu vou finalizar esse episódio por aqui, mano No próximo episódio A primeira coisa que a gente vai fazer É colocar porta Não dá mais pra ficar sem porta Perdemos dois bicos Ih, uma sentinela Eu achei que tava ficando fácil Mas também foi Ah, droga Foi Não tem o que falar Aperto o nosso Morremos Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado aí Todo mundo que assistiu até aqui Se possível Se inscreve no canal Caso vocês ainda não foram inscritos Avaliem o vídeo E deixem um comentário Que eu vou estar ainda respondendo Minhas redes sociais estão todas aí na descrição Passem lá Entrem no Discord lá Pra gente tá conversando E é isso, mano Valeu e fui!